Olá, estamos começando a edição especial de sábado do nosso Balanço Geral. Muito boa tarde a você. Jovem de 20 anos não aceita fim do namoro e sequestra a ex-namorada de apenas 14 anos. A menina foi mantida refém por 8 horas. Reportagem, Benício Garbaza. A polícia apresenta neste momento o Digevan Moura Santos de 20 anos. Ele que foi preso depois de manter a ex-namorada, uma jovem de 14 anos, em cárcere privado. A pedido da mãe, a jovem havia terminado o namoro em novembro do ano passado. Desde então, passou a ser perseguida pelo ex. A mãe nos deu a notícia de que o autor estaria perseguindo-a no serviço, em casa, local de trabalho. E mandava muitas mensagens, cerca de 50 mensagens por dia. E ligava muito insistentemente. Ameaçou de morte, exibiu uma arma de fogo para o irmão da vítima. Então, já na tentativa de intimidá-los ainda mais. Ele abordou a ex-namorada bem aqui, na Avenida Comercial do Itapuã. Ele esperou ela sair da loja em que a mãe trabalha e, pelo braço, foi arrastando ela por aqui. Vem comigo, Averdã. Ela percorreu aproximadamente um quilômetro sentido Fazendinha, até chegar à casa em que a manteve em cárcere privado. E detalhe, durante todo esse trajeto, ela tentou pedir ajuda, mas foi em vão. Ligou para a mãe, pediu socorro, estava chorando. E aí, quando ela começou a falar, ele interrompeu a ligação. E a partir daí, ele tirou o chip do celular, destruiu o chip. E nós não tivemos mais oportunidade de falar com ela e nem a mãe por celular. Foram quase oito horas trancada nesta casa, que é de um amigo de Digevan. Por sorte, a adolescente aproveitou uma distração do ex e ligou para a mãe, que imediatamente chamou a polícia. A partir do momento que nós fomos identificando as pessoas do convívio dele, um foi indicando qual era a casa dos amigos onde ele frequentava mais, quem seriam os melhores amigos dele. E ele estava exatamente na casa de um dos melhores amigos. Chegamos à casa, ele estava lá, tinha mais dois outros indivíduos com ele. E aí fizemos a abordagem, ele ainda tentou fugir, mas nós conseguimos alcançá-lo. O rapaz foi trazido aqui para a sexta delegacia de polícia e vai responder pelos crimes de cárcere privado e também desobediência, já que descumpriu uma ordem judicial que o obrigava a não se aproximar da vítima. Eu ia embora hoje, aí o último dia que eu ia ver ela é hoje, aí eu queria só ficar junto com ela, só. Eu só passar um tempo com ela antes de ir embora? Eu ia embora. Você ia para onde? Ia para Minas. Eu pedi desculpa para a família dela, pedi o que eu fiz. O Digevan fez uma grande bobagem. Grande bobagem o Digevan fez. Mostra aí na tela aí, mostra ele aí. Ele sequestrou a namorada de apenas 14 anos. Ele tem 20 anos. Ele não se conformava de jeito nenhum com o fim do namoro. De jeito nenhum. Vivia dizendo isso, os amigos sabiam. A família da menina já estava preocupada com isso. Porque ele perseguia a menina. Mandava mais ou menos 50 mensagens por dia para ela. Volta, meu amor, volta, meu amor. E coisa e tal. E aí deu no que deu. Ele aguardou a menina sair do trabalho da mãe no Itapuã. E a força saiu com ela. E naquela casa que agora há pouco você viu ali, muito simples. O Digevan ficou com a menina, fez, na verdade, essa jovem de apenas 14 anos, refém por 8 horas. Olha a casa aí, o Magrão colocou na tela para você. Agora vai responder na justiça o cárcere privado. Sexta DP no caso. E o Benício Garbaza conversou com ele. Olha o que ele tem para dizer. Joga na tela aí, vai. Eu pedi desculpa para a família dela na pele que eu fiz. Desculpa para a família e para ela? Isso. Arrependi-o. Você se sente por ela ou sentia? A mesma coisa que eu senti desde quando eu conheci ela. O que você sente por ela? Ela sabe disso. Por que vocês terminaram o Digevan? Não sei. Por causa da mãe dela. Foi acontecendo a desavença entre a gente aí. Resultou nisso aí. Mas como é que era o relacionamento de vocês? Era tranquilo? Um relacionamento normal ou tinha muitas brigas? Não, era normal. E daqui para frente, como é que vai ser Digevan? Eu vou seguir minha vida, ela seguir a vida dela. Você estava com qual ideia? Queria sair do estado com ela, na tentativa de convencer, arreatar esse relacionamento? Era sua ideia, de repente, levar ela para outro estado? O que você pretendia ali ou você não pensou em nada na hora? Não, era porque eu ia embora hoje, aí eu ia ver ela hoje. Aí eu queria só ficar junto com ela, só. E só passar um tempo com ela antes de ir embora? Eu ia embora. Você ia para onde? Ia para Minas. E parece arrependido. Parece. Vamos ver se o juiz vai ter peninha. Eu vou lá. Eu vou mandar olha outra coisa. Eu vou lá. Ai. Abertura